Há muito tempo atrás, o sol raiava para uma história muito especial na Amazônia, que começou nos anos 40, quando nasceu o Banco de Crédito da Borracha, em plena Segunda Guerra Mundial, para financiar a produção de borracha para os países aliados. Nos anos 50, nos tornamos o Banco de Crédito da Amazônia S.A. E com o primeiro plano de valorização econômica da Amazônia e da abertura da Rodovia Belém-Brasília, passamos a implementar novos polos de crescimento. Nos anos 60, recebemos o nome Banco da Amazônia e assumimos o papel de agente financeiro para o desenvolvimento da Amazônia Legal. Na década de 70, passamos a ser uma sociedade de capital aberto e atuar na expansão da fronteira agrícola e industrial na região. Em 1988, nos tornamos um gestor do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, para facilitar o acesso ao crédito para mini, micro e pequenos produtores, operando o crédito para fomento em 100% dos municípios da região norte. E no século XXI, de cara nova, voltamos nossa atuação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e expansão da rede de atendimento, com foco no cliente e programas de responsabilidade socioambiental. Desde então, não paramos de abrir novas agências para ficar cada vez mais perto da nossa gente. Tudo isso porque temos em nossa estrutura organizacional a melhor matéria-prima. Pessoas. Assim, fortalecemos nossa missão de promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com políticas públicas e oferta de produtos e serviços financeiros. E ampliamos nossa visão de ser reconhecido como Banco de Resultados Sólidos, parceiro no desenvolvimento sustentável da Amazônia, que oferece qualidade, com processos eficientes e colaboradores capacitados e motivados. Porque nós acreditamos que ações positivas geram resultados positivos. E pautamos nossa filosofia em ética e transparência, compromisso com o desenvolvimento sustentável, proatividade, respeito à diversidade, gestão compartilhada, desenvolvimento de competências e meritocracia, relacionamento e comunicação. E decisões colegiadas. Nossa gestão prima por progresso, que reflete lá fora, mas começa aqui dentro, com políticas de recursos humanos pautadas nos direitos e deveres, que visam a satisfação de todos que fazem parte desta grande equipe. E para que você se sinta cada vez mais feliz por estar conosco, oferecemos diversos programas de valorização, remuneração, auxílio e saúde, que garantem mais qualidade de vida para você. Sempre engajados em uma atuação que combina eficiência econômica, justiça social e consciência ecológica, além de grandes trabalhos voluntários que você também pode fazer parte, como Amazônia Recicla, Gincana pela Sustentabilidade e Natal Solidário. É assim que vamos movimentando a Amazônia e a vida de todo mundo, sempre pensando em ações que preservem a nossa natureza e a nossa identidade. Nós somos o Banco da Amazônia, um banco com mais de 3 mil pessoas, e que agora com você fica maior. Seja bem-vindo ao Banco que Movimenta a Amazônia, e que agora também se orgulha de movimentar a sua vida. Amazônia Recicla,